Tem que bebermos com a tela de um canhão e comer aqui na paga de cima. Yeah, DC, what up? Sou-me amantes, boy. Não ouvia estatutos, enviam contos de putos. Vimos sobre minutos, sobre as coisas mais belas e infiéis. Ainda tenho nos meus papéis as promessas de natas, distintas. Das tuas primeiras lates que marquei no papel. Matava-nos como fossem baratas, improvisos sentados. Na escola eu passava dias a cantar, a encontrar. Negas e bambos, a admirar o meu fanatismo pela música e arte. Aquilo que nos faz parte do meu pensamento, ia desde o planeta até a Marte. Com a caneta eu escrevia, passo a passo, aquilo que hoje eu faço, foi invulido pelo fracasso. Mano, abre os braços e viagens na magia deste retrato. Sentimentos, guarda-me todos os momentos, só como doce surmente, por momentos. São decisões, emoções, feitos pelos nossos corações. Sentimentos, guarda-me todos os momentos. São como doce surmente, por momentos. São decisões, emoções, feitos pelos nossos corações. Mantenho-me concentrado pelo sonho e um desejo. Há uma geração de emoções. A primeira canção, a primeira seleção. Você sim, Black Company. A primeira geração, a primeira coligação. All assaults, all of them. Mais adiante, os planos e os projetos. Caminhado sobre um trajeto, até o meu primeiro projeto. Lanço indireto, mental efeito. E dou-te a mim, sentimento. Sentimento, eu vivo a cada momento. Se diz, voto, estou cá adentro. Mandos, não se vão como ao vento, porque eu guardo. Num recipiente, as partículas, as melodias. A magia do teu primeiro pão só. Mandos, quero, rodo. Dez-meis de impostos, nas paredes, espancaste. Pintaste-se, nas ruas, chamaste-se. Life. KWS, fortalece movimento. Há fogo e ferro, respeito à arte. Essa é a minha expressão. Essa é a minha expressão. Respeito à arte. Respeito à arte. É hipótese, mano. Movimento e unidade. Sentimentos, guarda-me todos os momentos. Só como doce, somente, porque momentos. São decisões, emoções. Voitos, pelas nossas orações. Sentimentos, guarda-me todos os momentos. Só como doce, somente, porque momentos. São decisões, emoções. Voitos, pelas nossas orações. Pelas nossas corações. No fundo, são os meios sólidos. Os tempos mudam, mas na linha do meu caderno eu vivo e matei no interno os meus sonhos. E a realidade que muitos não querem ver é com prazer que eu digo. Tenho de dizer, é com prazer que eu quero viver. Lutar é por dizer, fazer querer. E acontecer uma nova revolução. Estás comigo, irmão? Então sai da escuridão e vem comigo marchar. As tuas rimas vamos encantar. Liga a luz. Desfazer luz. Por que é que eu vou-te por censura? Todos contra a cultura. A vossa falta de postura. Chegou a altura de pegar nos microfones. E não dá fuck. A todo o storm. Eu estou on. E tenho uma completa visão. E quando ouviso está bom. Mano. Ganharás inspiração. Sentimentos. Guardem todos os momentos. São como doces tormentos. Porque momentos são. Decisões em noções. Feites. Pelos nossos corações. Sentimentos. Guardem todos os momentos. São como doces tormentos. Porque momentos são. Decisões em noções. Feites. Pelos nossos corações. Piscina como é é prada!